Não dá pra sobreviver, eu sempre Sinto o amor dentro de mim Minha vida tem que ser assim Quero pra sempre servir Isso é teu, tu és meu, tu és teu Deus Pene, grana, teme, para e que me apende É o teu Deus, que me livre por um vosso e a minha fonte É o meu Deus, teme a tempestade, eu sou me dizendo Sou teu Deus, sou teu Deus Tu és meu Deus, que me apende, para e que me apende É o meu Deus, que me livre por um vosso e a minha fonte É o meu Deus, teme a tempestade, eu sempre dizendo É o teu Deus, que me apende, eu sou teu Deus É o teu Deus, que me apende, eu sou teu Deus Obrigado.